A semana começou movimentada no Parlamento Maranhense. Os deputados participaram das sessões plenárias que seguem acontecendo de maneira híbrida, o que possibilita presença virtual ou física no plenário. Na primeira sessão da semana, o deputado professor Marco Aurélio repercutiu a entrega do título de cidadão imperatrizense, recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, que destacou a importância da honraria. Fiquei realmente muito honrado com o título de cidadão imperatrizense. Isso reforça os laços afetivos com a cidade, naturalmente o compromisso em sempre poder ajudar a cidade. Melhor do que receber honras é merecê-las. Vossa Excelência merece e recebeu essa honraria. O deputado doutor Iglesio comentou reintegração de posse e retirada de moradores do bairro Bela Vista, em São Luís. O deputado Neto Evangelista também falou sobre investimentos na saúde e destacou obras do Hospital Amor do Sul do Maranhão. A deputada Andréa Martins Rezende apresentou indicação solicitando a construção de um acesso à praia na extensão da Avenida Litorânea, como maneira de garantir o direito das pessoas com deficiência. Na quarta-feira, a sessão foi marcada pela notícia de falecimento do líder camponês Manuel da Conceição, integrante e um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores no Maranhão. parlamentares se manifestaram da tribuna. Tivemos essa grande perda, desse grande brasileiro, desse grande maranhense, que faz parte da história de resistência do nosso país. Viva o povo brasileiro! Viva Manuel da Conceição! O deputado doutor Iglesio comentou o fechamento de acesso de veículos à Praia do Olho d'Água. O deputado Vinícius Louro repercutiu a agenda do governador Flávio Dino em Trisidela do Vale. Os deputados também aprovaram o PL do deputado Glaubert Coutrin, vice-presidente da Assembleia Legislativa, que cria a política de sanitização de ambientes no Maranhão. O objetivo é reduzir os riscos de contaminação por doenças infectocontagiosas. O deputado professor Marco Aurélio registrou que a TV Assembleia recebeu o Prêmio BNB de Jornalismo 2020. E esse prêmio, que foi entregue ontem, em uma solenidade, ele faz menção a uma reportagem premiada, que foi produzida pelo repórter Fábio Cabral, o editor de imagem Ângelo Moraes e o cinegrafista Fábio Lima. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, também destacou a atuação da TV Assembleia na cobertura das atividades do Parlamento Maranhense. Aquilo que é produzido na Assembleia, não só nas sessões, mas nas comissões, o trabalho de cada deputado, assim como tem na sua programação uma grade que contempla outras instituições. Então é uma grade que procura variar a programação para que ela possa cumprir com o seu objetivo social. A deputada Socorro Akin destacou obras realizadas na cidade de Timon durante o governo do ex-presidente Lula. O plenário da Assembleia aprovou o projeto de lei do Poder Executivo, que inclui o absorvente íntimo como item da cesta básica, o que garante maior acesso ao produto às pessoas de baixa renda. A deputada Ana Lugás comemorou a aprovação. Os últimos dias também foram movimentados nas comissões. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou o MP que autoriza a aplicação de recursos para a melhoria dos serviços de ferribotes, matéria que também foi aprovada pelo plenário da Casa e promulgada pelo presidente Otelino Neto. A visita do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva ao Maranhão, repercutiu na quinta-feira. Os deputados destacaram a agenda. E nada mais apropriado do que vir se reunir com as comunidades indígenas do Maranhão. Podemos ali observar um homem com a experiência de vida política, administrativa e no seu pleno vigor. E nada mais apropriado do que vir se reunir com as comunidades indígenas do Maranhão. E nada mais apropriado do que vir se reunir com as comunidades indígenas do Maranhão. E nada mais apropriado do que vir se reunir com as comunidades indígenas do Maranhão.